Olá, tudo bem com você? Estamos aqui para mais uma TV Saúde Quantum. Se você está chegando aqui no nosso canal pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda. É sempre um prazer receber pessoas novas que estão em busca de autoconhecimento, de empoderamento pessoal, de autocura, de conhecer como funciona, como opera as leis da física quântica, relativística, neurociência, epigenética, autocura, como você pode usar sua fé para mover montanhas, como falava o Mestre Jesus. E hoje nós temos a fundamentação científica para tudo isso. Então esse programa é um programa semanal onde eu respondo uma pergunta. Se você tiver uma pergunta interessante, pode já deixar aí nos comentários. Também aproveite para se gostar do conteúdo. E se não gostar também, deixe aí o seu comentário, porque a ideia é que a gente possa estar aprimorando aquilo que a gente está fazendo. Então a pergunta de hoje é uma pergunta sobre uma temática que é muito recorrente e é o que eu gosto de voltar também a ela, porque é um tema que se a gente compreender e se a gente aprender como superar, nós vamos destravar as nossas vidas de maneira, nos níveis mais profundos da nossa alma. Então a pergunta é uma pergunta da Naila Lima e ela pergunta o seguinte, como então superar uma crença limitante ou descobri-las? Obrigada pelos vídeos. Então primeiro é importante identificar, saber o que é uma crença limitante. Bom, o nome, o nome crença limitante já nos dá uma pista, ou seja, é uma crença que nos limita. E o que é uma crença? Uma crença tem como base atitudes que nós repetimos e repetimos e repetimos e aí ela termina ancorando no nosso corpo e o nosso corpo quimicamente associa essa informação e com essa informação ancorada no corpo, nas nossas próprias células, depois eu vou explicar como isso acontece, nós transformamos o nosso corpo na nossa mente subconsciente e ele passa praticamente a governar as nossas ações e informando ao cérebro como ele deve se comportar. E uma atitude, ela vem de onde? Uma atitude vem de pensamentos, sentimentos e emoções que se repetem, que são, digamos assim, que se manifestam no nosso dia a dia como uma forma de reagir a determinadas circunstâncias. Então pensamentos, sentimentos e emoções que se repetem, elas estruturam as nossas atitudes, nós passamos a agir como resposta àqueles pensamentos dominantes e como nós sentimos as coisas, ou seja, a forma como nós compreendemos as coisas. Atitudes que se repetem estruturam crenças, e aí se você tem uma... isso vai influenciar naturalmente as suas escolhas e os seus comportamentos, as suas experiências também serão influenciadas nesse circuito aí. Então, as crenças, elas passam a ser vital, porque depois dos estudos da epigenética, que é uma área que eu também me aprofundei, principalmente a partir do conhecimento da obra do Bruce Lipton, que é uma pessoa que eu adoro, trabalho, recomendo para vocês, no seu livro Biologia da Crença, ele fala exatamente isso, que as crenças é que modelam a nossa biologia. Como é que isso acontece? Eu penso, e aí eu acredito. Então, crença vem daquilo que você acredita, você significa aquilo que você pensa, e você cria uma química associada àquele pensamento, que essa química é o que traduz o que a gente sente, muitas vezes, visceralmente no nosso corpo, que são as emoções, que é exatamente o produto final das experiências que a gente vive. Então, você foi criado numa cultura onde as pessoas falavam muito mal de dinheiro, falavam muito mal das pessoas que prosperavam, ou seja, uma cultura de muito criticismo, uma cultura de escassez, uma cultura de muita punição, de muita culpa, de muita castração, então essas crenças vêm de onde? Elas vêm, às vezes, de interpretações limitantes das próprias escrituras sagradas, elas vêm da cultura, que às vezes as pessoas se repetiram, se acostumaram a fazer determinadas coisas, tem uma história que é bem interessante, que reproduz isso, diz que numa família, o pessoal se reunia uma vez por ano para comer lá um peixe, e esse peixe vinha sempre com a cabeça cortada, e o rabo cortado, e aí ele vinha frito ali, aquele peixe, então virou, e aí uma certa vez uma pessoa perguntou, mas por que é que esse peixe vem sempre assim, com a cabeça cortada? E ninguém sabia explicar, foi que uma pessoa lá, mais antiga da família, disse, não, isso aconteceu, porque três gerações atrás, o nosso tataravô, nossa tataravó, ia fazer esse peixe, e o peixe era muito grande, não cabia na frigideira, então para caber na frigideira, ela cortou a cabeça e cortou o cabo, então a cauda, e aí terminou que isso foi acontecendo numa sequência, foi acontecendo, foi acontecendo, e de repente as pessoas da família que não perguntavam, achavam que o peixe tinha que ser feito daquele jeito, entendeu? Então muitas vezes as crenças são coisas que as pessoas repetem, não sabem de onde você pergunta, mas de onde veio isso? Eu sei lá, todo mundo faz assim, então simplesmente tem aquela coisa de você querer ser aceito, o Berthelig traz uma das ordens do amor, das constelações familiares, é exatamente essa questão de você se sentir incluído, de você se sentir pertencendo, então muitas crenças você, ele chama até da má consciência, porque exatamente às vezes você traz uma má consciência que é uma herança de um hábito, de um costume, você não sabe porquê, mas para ser aceito, para se sentir pertencendo da sua comunidade, você faz aquilo e não tem a menor ideia, então uma crença, muitas vezes nos limita, nos desempodera, tira a nossa força, faz com que a gente aja de maneira reativa, com raiva, com preconceito, então tudo aquilo que gera, tudo aquilo que não ajuda você a expressar o seu amor, que puxa você para baixo, que lhe desestimula, que tira sua energia, que rouba sua energia, que gera desconforto, que faz você adoecer, porque as crenças limitantes levam as pessoas a adoecerem, porque as pessoas levam a um estado de rigidez tão grande, de culpa, de medo, de preocupação, então tira você do seu estado de paz interior, tira você da flexibilidade, a capacidade de conviver com as diferenças, a capacidade de respeitar quem pensa diferente de você, então tudo isso, tudo aquilo que dificulta a nossa estratégia de viver de uma maneira mais saudável, de uma maneira mais equilibrada, de uma maneira mais empoderada, muitas vezes tem por trás o que em Harvard foi chamado de sabotadores, por isso que a gente fala que as crenças limitantes elas estão associadas a processos de auto-sabotagem, então são 10 sabotadores que são subpersonalidades que nós podemos ter desenvolvido, sobretudo, em função da necessidade de sobreviver, toda vez que você passou por uma decepção, toda vez que você passou por um trauma, toda vez que você foi diminuído, se sentiu diminuído, desvalorizado, enfim, qualquer situação que gerou um conflito interno, uma dor, que seja real ou não, porque às vezes as questões são imaginárias, só que o cérebro não faz diferente se você está vivendo ou se você está imaginando, percebe? Então se você imaginou, você ativou uma rede neural, ou seja, você criou um circuito nervoso de células nervosas, os neurônios, eles configuram é um software, é um programa, e aí automaticamente esse programa gera uma química que vai para o seu corpo, vai primeiro no cérebro, é chamado a partir dos neurotransmissores, e as moléculas da emoção que carregam essa informação para as suas células e vão levando, essa informação é recebida nos receptores celulares, e aí você vai praticamente produzindo proteínas através dos genes, em função dessa informação. Quando é uma informação que se repete, se repete, se repete, se repete, então você estrutura uma crença que leva você a perceber o mundo daquele jeito. Então se a forma que você está percebendo o mundo está levando a você a não prosperar, está levando a você a uma série de preconceitos, a estar muitas vezes doente, que às vezes as pessoas não fazem ideia de como as crenças podem ser altamente destrutivas, porque elas corroem a sua força, corroem o seu poder pessoal, elas arrastam você para baixo. Então eu indico, inclusive, que você leia esse livro A Inteligência Positiva, eu vou pedir para a nossa equipe deixar até um link aí na descrição, para que você possa adquirir esse livro para você identificar, fazer o exercício lá de Harvard A Inteligência Positiva, que é um exercício que eu ensino no meu curso Consultório Quântico, é no meu curso Coaching Quântico também a gente faz isso aí, que é exatamente você identificar essas subpersonalidades, aprender a conviver com elas e aprender a enfraquecê-las, para que você possa literalmente criar uma nova identidade, criar uma nova personalidade que seja coerente com seus princípios maiores, com seu propósito maior, porque normalmente as crenças limitantes levam você a viver no domínio dos sabotadores. Às vezes as pessoas vivem num processo de auto-sabotagem tão grande que elas acreditam que elas são aquilo ali, elas são o medo, elas são a negação, elas são a culpa, elas são o sofrimento, a infelicidade, e isso na verdade é apenas uma percepção que é nutrida pelas crenças limitantes. Então, dessa forma, identificando e aprendendo as estratégias corretas de superá-las, é possível você sair de sofrimento, é possível você sair de doença, meu trabalho é exatamente empoderar as pessoas para saírem dos medicamentos químicos, como eu fui, como eu saí há mais de 30 anos, e isso requer autoconhecimento. Então, se você estava procurando uma pílula mágica, a pílula mágica chama-se você. É o autoconhecimento que você se empoderar, conhecer a riqueza que tem no seu corpo, o poder que tem no seu corpo, e a sua capacidade de ativar, a sua capacidade de fazer milagres, e a sua capacidade de atualizar os seus softwares para que você deixe de ser prisioneiro de você mesmo, de você mesmo, através das crenças limitantes que sabotam, muitas vezes, os seus projetos mais genuínos de vida e fazem com que você acredite que a vida é viver sempre doente e infeliz. Se você gostou, deixe aí o seu like, compartilhe esse conteúdo, nos acompanhe, nas nossas mídias sociais, no nosso Instagram, nós temos publicações diárias, temos os comandos quânticos, temos fases de empoderamento todos os dias, nosso Instagram, nosso canal, também no Telegram, você vai encontrar conteúdos diversos, e conteúdos inéditos todos os dias, temos um grupo de WhatsApp também, onde nós mandamos mensagens sempre com conteúdos voltados para o seu empoderamento. É um prazer ter você aqui conosco, compartilhe esse vídeo, deixe aí o seu comentário, e se tiver uma pergunta bacana, deixa aí, e também será um prazer responder para você. Grande abraço, até a próxima semana.